Se o samba começa, a tristeza termina É assim, não adianta, ele nos contagia Apenha o pinho, fala mais alto E lá no asfalto faz todo o samba Esse fim de semana tem samba Esperei a semana inteira Pra tirar esse nó da madeira E ouvir o povo cantar Tem samba sim, tem samba sim senhor O samba é vida, ele corre na fé e faz parte de mim Tem samba sim, tem samba sim senhor O samba retrata a realidade com mais esplendor